Bom dia, este é o Sr. Manuel, Manuel da Silva, está aqui em Brejo de Azeitão, com uns produtos muito giros que faz, certo? Desde os 17 anos, incrível, tinha 17 anos como sou, aprendeu com o seu pai? Foi, ai que giro, ok, então vamos ver os produtos que o senhor tem, olha só, tem estes, tem aqui mais, E o senhor, está aqui duas vezes por semana? Ok, está relativamente perto, boa, obrigada!